Agora, no Super N Boletim Nova York, com Henrique Duvali, ligando você com as principais notícias do mundo. Bom dia, Adriana, bom dia, Thalita, e você, ouvinte, aqui na rádio Super Henrique Duvali, direto de Nova York, nesta terça-feira, trazendo pra você, lógico, mais informações para o Super N, primeira edição. E agora, há um segundo denunciante acusando o presidente Donald Trump de abusar do seu poder. O advogado Mark Zeid, que é um dos advogados do primeiro denunciante, disse que ele e sua equipe de advogados estão agora representando uma segunda pessoa. Essa pessoa trabalha na comunidade de inteligência e possui também conhecimento em primeira mão que apoia as alegações feitas pelo primeiro denunciante e falou, inclusive, com o inspetor-geral da comunidade de inteligência. Já a Casa Branca subestimou essa revelação com a secretária de imprensa, Stephanie Grossman, dizendo, inclusive, que Trump não fez absolutamente nada de errado. O presidente está sendo criticado por um telefonema no dia 25 de julho, que ele fez com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no qual Trump é acusado de tentar obter ajuda da Ucrânia para investigar o seu possível adversário nas eleições do ano que vem, que provavelmente será o ex-vice-presidente Joe Biden. E um aliado conservador do primeiro-ministro Shinzo Abe, do Japão, pediu uma discussão sobre a revisão da constituição daquele país para permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Discussão essa que, no caso, incomodaria muitos integrantes do partido no poder. As leis do Japão sobre os direitos LGBTQ são relativamente liberais em comparação com as de outros países asiáticos, embora muitas pessoas LGBTQ ainda ocultem a sua sexualidade. Os casais que procuram registrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo foram rejeitados pelas autoridades locais, porque não existe, na verdade, uma lei que o reconheça especificamente. E os casais estrangeiros que não são oficialmente casados, agora poderão, a partir desse momento, fazer uma reserva de hotel junto na Arábia Saudita. Pois é, a notícia divulgada pelas autoridades locais e enviadas aos estabelecimentos especifica que a regra não vale mais para turistas, que eram, na verdade, obrigados a provar que eram casados se quisessem dividir o mesmo quarto de hotel. Bom, as mulheres sauditas também poderão fazer reservas desacompanhadas apresentando uma carteira de identidade. O país é um dos únicos do mundo a adotar a Sharia, a lei islâmica. As mulheres não podem circular livremente, não podem ter qualquer tipo de contato com homens que não façam parte da família e não podem sair desacompanhadas. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com mais um boletim exclusivo para você aqui na Rádio Super, especialmente no Super N, primeira edição. Grande abraço, uma ótima terça-feira para você.